Vamos lá pessoal, sextou e tamo aqui trazendo mais um corte, mais um videozinho pra vocês com as últimas notícias, as últimas informações do dia, semana passou voando hein gente, sexta-feira meu Deus né, semana pouco menos badalada do que semana passada, tá tentando colocar nessa semana aí é o caso do aeroporto, não é o assunto de agora né, mas o caso do aeroporto de Roma pra tentar abafar a farra que foi feita na semana passada contra Bolsonaro, aliados e etc e tal, pra mim é algum desvio de foco eles terem jogado essa notícia nesse momento pra esconder aquilo que fizeram nessa semana passada né. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste, link na descrição e pedir a você que deixe o like que ajuda bastante no enganjamento do vídeo, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e comenta também ao final do vídeo o que vocês acharam. Desde o início do julgamento dos réus pelo 8 de janeiro até hoje, 16 de fevereiro, o STF já condenou 71 pessoas, a maioria dos réus foi sentenciada pela prática dos crimes de Associação Criminosa Armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Apenas três deles presos antes das invasões conseguiram a absolvição dos crimes de dano e deterioração do patrimônio. Alexandre, Alexandre Garcia, boa noite, bem-vindo. Como anda aí Brasília? E conta pra gente sobre esse destaque de agora, essa notícia injustiça feita pra pelo menos 71 brasileiros. Pois é, Adriana Muito bom estar com vocês de novo Ana Paula, que bom recebê-la Está contrassenando com você Augusto e Pioto Vocês são excelentes companhias Muito obrigado Bom, a gente está assistindo aqui em Brasília De perto esse julgamento Está tudo errado, não? De vez em quando eu encontro o ministro Marco Aurélio Que está aposentado E estamos afinados nessa visão dessas coisas Começar que não é o juiz natural Em segundo lugar O Supremo seria suspeito Porque afinal ele foi invadido E está julgando os invasores de sua casa Completamente fora da percepção Que qualquer professor de direito ensina No primeiro semestre de uma faculdade de direito Depois o direito de defesa Que deveria ser amplo E não está sendo Não acesso às provas O sujeito não pode se defender Defender o seu cliente Na frente dos juízes Lá dentro do Supremo A experiência com o desembargador Sebastião Que fez uma defesa muito forte Fez com que cortassem a possibilidade De um advogado chegar lá e dizer as verdades para o Supremo Então está tudo muito esquisito E julgamentos coletivos Parece coisa de União Soviética Julga um monte de gente ao mesmo tempo Julga via digital Com indícios Ah, o sujeito entrou Entrou sim no Palácio do Planalto Aí filmou Ele mesmo filmou Tá, isso é uma prova Ele estava lá dentro Agora ele destruiu alguma coisa Ele entrou por quê? Ele entrou porque foi se abrigar de bombas Como foi muita gente Ele quebrou aquele relógio Ele quebrou vidraças Ele arrombou a porta para entrar Ou a porta já estava aberta Não tem tanta coisa que precisa ser investigada Não houve essa investigação parecida Quando aquele sujeito do movimento De independência ou de autonomia Dos trabalhadores sem terra Uma liderança do PT lá de Pernambuco Que fez um estrago enorme na Câmara e no Senado Não houve esse rigor Ao mesmo tempo, quando o MST ataca ministérios E toca fogo Também não houve esse rigor Ninguém imaginou que fosse para derrubar valores democráticos Mas, enfim Tudo que se quer é julgamento correto Eu gostaria muito de ver a punição do sujeito Que quebrou aquele relógio, por exemplo Foi uma coisa muito pesada O do idiota que pegou pedaços de pé de brita Para estragar obras de arte lá do Palácio do Planalto Isso é um imbecil Porque está estragando obra que é de todo mundo Aqueles que também brincaram de quebrar cadeira No Senado, na Câmara, no Supremo Que tem que haver punição Mas punição para quem realmente depredou o patrimônio público Agora, os outros que entraram lá De bestas Eu acho que punir com 17 anos ou 12 anos de prisão Como se pune um homicida É um exagero Poderiam levar uma punição, sim Para pensarem dez vezes antes de invadir coisas Mas aí tem o mau exemplo do MST Que invade e não acontece nada As pessoas veem o MST invadindo Eu acho que podem invadir também Os bens que não são deles As propriedades que não são deles Então é isso que a gente está acompanhando aqui Tudo isso em nome de defender a democracia No meu artigo aí na revista Oeste Eu falo que a pretexto de defender a democracia Está se calando a democracia Estão assustando as pessoas No direito pleno previsto Na cláusula Petra Artigo 5º Direito de se manifestar Direito de se manifestar Não é invadir prédio público Não é quebrar prédio público Não é usar arma Tanto que a Constituição permite a reunião Sem armas De forma pacífica Isso é restabelecer a democracia Mas parece que está havendo um certo exagero Nessas punições Que se equiparam A punição de homicida De assaltante de banco De bandido perigoso De gente que foi lá Até sem saber direito porquê Podiam separar o joio do trigo Ninguém está querendo que Não sejam punidos Aqueles que realmente mereçam ser punidos Mas tem muita gente inocente no meio Que está recebendo uma punição injusta Tem um sujeito lá que está preso Há um ano Que é a rima de família É um humilde soldador Está lá A procuradoria nem apresentou denúncia dele ainda Ele está lá preso como se fosse Uma prisão preventiva Que a pessoa é afastada Das ruas Para não continuar cometendo o crime Não vejo como esse soldador Continuaria a cometer invasões de prédios Mas enfim O Supremo acha que está dando Um exemplo Uma lição Para não se fazer de novo É isso É difícil de entender E Garcia bem enumera Diversas falhas irreparáveis Nesse processo Piotou Falta de processo de julgamento Adri, boa noite Augusto Alexandre Um prazer tê-lo aqui novamente Ana Paula, querida Bem-vinda novamente Vamos lá A todos vocês que nos acompanham Eu vou só reler o que a Adriana leu há pouco Vamos lá A maioria dos réus foi sentenciada Pela prática dos crimes Primeiro Associação Criminosa Armada Quantas armas foram apreendidas Naquele dia do 8 de janeiro do ano passado De 2023 Ainda assim que tivessem sido apreendidas Várias armas Ou um número considerável de armas A Associação Criminosa Armada Preveu um plano Um líder E um objetivo Não me parece que aquelas pessoas tinham lá muito objetivo Claro Aí o segundo crime Abolição violenta do Estado Democrático de Direito Naquele mesmo dia À noite O presidente voltou à Brasília E depois já teve a nomeação de um interventor No governo do Distrito Federal Enfim E tudo continua acontecendo Abolição violenta do Estado Democrático de Direito Por aquelas pessoas Com aquele nível de organização Vamos lá Eu vou falar o crime Que elas podem estar sendo Aí sim justamente Acusadas Depois tem aqui Tentativa de golpe de Estado Bom, isso acho que é auto-explicativo Como é que se fez um golpe daquele jeito? Porque a lógica de um golpe Requer a necessidade Ou de grupos paramilitares Ou das Forças Armadas As únicas Forças Armadas Ali Ou grupos militares Que vieram E vieram Depois do que deveriam estar Pela série de erros Da proteção do patrimônio público Pelo governo do Distrito Federal Mas sobretudo também Pela guarda do governo federal Nós estamos falando do GSI Vieram depois Para justamente Proteger o patrimônio público Deveriam estar antes Segundo o que a própria BIN informou Dizendo que Olha É um grande número Isso pode gerar dano Não fizeram Então prevaricaram Vamos lá É muito claro Ué Você tem uma informação E não cumpre o seu dever público Seu dever de função pública No caso de funcionário público É prevaricação Tudo isso que deveria ter sido explicado Pela CPMI Mas foi Sabotada Pelo próprio governo Nós sabemos E já noticiamos Esse assunto aqui Aí sim vem Vamos lá Dano qualificado E deterioração De patrimônio tombado Ainda assim Era necessário Acho que Alexandre Já fez menção disso A individualização A individualização da conduta De cada um Porque não foram Todos os mil e poucas pessoas ali Que quebraram o relógio Não foram todas as mil e quinhentas pessoas Ou mil e quatrocentas Que quebraram uma cadeira Uma mesa Uma vidraça Não É uma pessoa São duas Ou três E as imagens podem indicar Quem fez Não dá para dizer Que alguém quebrou Se ele não quebrou Ah, mas estava lá Como Alexandre fez menção De alegre Foi participar do negócio Não entendeu Até porque nós temos imagens também Sejamos justos com as imagens As que temos Não as do Ministério da Justiça Porque essas foram apagadas Na mão do jurista Flávio Dino Que não teve o cuidado De guardá-las Mas vamos lá Vai tudo bem Esse já é um fato Que está passado Mas ainda assim Essas pessoas Todas que estavam lá Além de individualização Da conduta O que é uma obrigação Da promotoria Neste caso Para que obviamente Depois o advogado Com todas as informações Possa também Exercendo o direito De defesa Apresentar exatamente As razões Ou motivos Que podem não incriminar O seu cliente Todas essas pessoas Estavam lá E se uma não fez E a outra fez É a que fez Que pode ser punida Porque o resto É manifestação Aí eu recorro de novo A uma coisa Que Alexandre fez menção O MST Faz muito pior Inclusive com patrimônio público Com área de pesquisa Pública Da Embrapa Lá em Pernambuco Nunca foi incluído Nesses atos Antidemocráticos Nunca foi acusado De A associação criminosa Armada E nós temos exemplos Mais graves Envolvendo o MST Do que aconteceu Lá no dia 8 Abolição violenta Do Estado Democrático De direito Nós temos coisas Mais pesadas E graves Em relação ao MST Tentativa de golpe de Estado Esse é um discurso Que eu confesso a vocês Eu tenho 33 anos Jornalismo Eu ouço A oposição Então oposição A esquerda Falar em tudo Quanto é discurso Quando um presidente Eleito ganha No dia seguinte Um fora Collor Fora Itamar Fora FHC Fora Temer Fora Bolsonaro Qual é o nome disso? Ué Você está querendo Não está aceitando O resultado das urnas Mas fazia isso publicamente E se amparava Na liberdade de expressão Que era o entendimento Da lógica brasileira Na pacificação brasileira Da democracia Da liberdade de expressão Isso era Tudo bem Está no escopo Da lógica política brasileira De repente Este é o drama Mudou-se completamente O entendimento E de uma maneira Em que você vê Essas acusações todas Contra pessoas Que Se tivesse Pelo menos A individualização Da conduta Tudo isso Cairia Como tem havido Excessos do judiciário É muito provável Que Se a justiça Prevalecer A lógica da justiça Prevalecer Essa que nós conhecemos No Brasil Até recentemente Tudo isso vai ser anulado É o mínimo Que poderia ser feito A partir daí Pode-se até se fazer Outra investigação E acusar Com a individualização Da conduta Cada um E o que fez O que e porquê Mas não do jeito Que está sendo de Baciada Não se julga Pessoas por baciada Isso não é o estado Democrático de direito A gente já vai continuar Nesse assunto Antes um convite Agora É pessoal Eu penso Que em liberdade Já é difícil viver Já é difícil Uma pessoa de bem Uma pessoa que não comete Crimes hediondos Que não está atrasando A vida de outras pessoas Não está defraudando ninguém Eu já acho Difícil viver Muito complicado A vida é difícil A vida é complicada E a gente tem que matar Um leão por dia Às vezes você não quer Fazer uma coisa Você não quer ir trabalhar Mas é o seu dever E você tem que ir Mesmo Sem querer Tem aqueles dias Que você não quer ir mesmo E você tem que ir Sem querer Aí você imagina Uma pessoa Que já tem uma vida Assim A vida é difícil Do jeito que é Corrida Complicada Tem que acordar cedo Para trabalhar Tem que Colocar o sustento Na mesa Porque é o provedor Da família Tem contas Para pagar Parcela de carro De casa Tem luz Tem água E aí De repente Essa pessoa resolve Ir em uma manifestação Ela vai lá Filma Conversa Mostra os vídeos Mostrando ela Lá dentro E tal E de repente Ela sai de lá Sentenciada Há 15 anos 14 anos De prisão Ela não cometeu Não quebrou nada Não destruiu nada Ela só entrou Dentro de um lugar Que ela ajudou A pagar Juntamente Com todos Os brasileiros Quem Depredou Quem quebrou Tinha que ter o vídeo Para a prova Porque sem prova Não tem como Não tem Não tem culpado Sem prova Gente Pelo menos Eu acredito Que a lei Seja essa Sem prova Não existe culpado E um vídeo Da pessoa Filmando O ambiente Um local Onde ela entrou Porque deixaram Essa pessoa Entrar lá Certo É a famosa Casa do povo Né Amada Casa do povo Essa pessoa Entrou lá Filmou Fez alguns vídeos E saiu Aí essa pessoa Sai de lá Com 15 anos Prisão Você imagina O mental Dessa pessoa O estado Psicológico Dessa pessoa Porque ela não Cometeu o crime Edionto Né Ela não matou Ninguém Ela não roubou Ela não defraudou Ela não Traficou Ela nem quebrou O relógio Gente Ela nem quebrou A vidraça Ela simplesmente Entrou lá Para fazer um vídeo Sai de lá Com uma sentença Absurda dessa Consegue imaginar Dá para imaginar A dor Cara Que essa pessoa Deve passar Todo santo dia Em liberdade É difícil É complicado Gente Imagina Preso Todo santo dia Em uma prisão Sabendo que não fez nada Sabendo que é inocente Simplesmente Pela vontade De uma pessoa Que quer Mostrar Para o país Que ele é O todo poderoso Mas Uma hora A conta Ela chega Né Quem acredita Na bíblia Quem acredita Na palavra De Deus Aquilo que o homem Plantar Isso também Ele sei Fará Então Eu acredito Que em algum momento Os verdadeiros Culpados Pagarão Pelos seus crimes E a gente Espera ver E a gente Quer ver A justiça É difícil Esperar Mas a gente Quer ver Tchau Tchau Tchau